E aí galera, beleza? Diego Lanaria trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o maior jogo NFT do Brasil, tá? Eu não vou botar do mundo todo porque a gente vive no Brasil independente do que tá acontecendo lá fora, é o que a gente aqui no Brasil joga, o que a gente no Brasil pesquisa o que a gente no Brasil tá atrás, beleza? Sem discussão nenhuma, eu vou trazer provas e dados pra vocês, beleza? Dados que são dados mundiais que todo criador de conteúdo, toda pessoa envolvida com a internet que usa algoritmo, tem que saber dessa ferramenta pra poder tá criando seu conteúdo então rapaziada, o que eu vou falar pra vocês aqui é em cima de dados, não é eu que tô falando é o Google que tá falando, tá? A questão de pesquisa, de grandiosidade dentro da plataforma então rapaziada, quando alguém perguntar pra vocês qual o maior jogo NFT, você vai pegar esse vídeo aqui e vai mostrar pra essa pessoa, beleza? Então rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreva no canal ativa o sininho pra você não perder nenhum detalhe, nenhum vídeo do mundo NFT e de mundo dos jogos em geral, que vocês sabem que eu trago outros jogos que não são de NFT aqui no canal pra vocês também, beleza? Então rapaziada, se você quiser também participar dos próximos sorteios que forem ter aqui no canal, sorteios de grana! Então rapaziada, o que você precisa fazer? Simples e fácil, só fazer o seu cadastro na CoinExo que apenas as pessoas que tem o cadastro lá, caso sorteadas nos próximos sorteios vão estar recebendo a sua premiação as premiações são pagas através da CoinExo a CoinExo é uma exchange de criptomoedas, mano criptomoedas de GameFi, DeFi, lá tem airdrop, mineração tudo o que você precisa de uma corretora lá tem é uma das corretoras que mais crescem no mundo todo e o link dela tá na descrição quando eu fizer o sorteio, caso você seja sorteado é por lá que nós vamos estar te pagando se você não tiver o cadastro então você não vai ser o ganhador e a gente vai ter que sortear para outra pessoa então não custa nada, vai lá e faz o seu cadastro, beleza? Rapaziada, sem mais delongas vamos direto aqui para o vídeo, né mano? que tem muita coisa pra falar pra vocês é o seguinte, tá? aqui quando a gente bota jogos NFT, tá? jogos NFT, já aparece aqui de cara Axie Infinity, Mifor, The Sandbox, Tetran Arena Ambi Sword, Ethermon, tá? esse Light Knight ainda vai lançar ainda tem aqui o Mifor, Blancos, tem vários jogos aqui mas eu vou pesquisar alguns jogos aqui junto com vocês na ferramenta chamada Google Trends, tá? para quem não conhece essa ferramenta Google Trends é uma ferramenta do próprio Google para quem quer saber uma relevância de assunto dentro do seu país ou até mesmo do mundo todo, beleza? então aqui, né? a gente pode inserir o termo o nome que a gente quer pesquisar e vai dar aqui a resposta para a gente como esse termo foi procurado pesquisado dentro do Google num período que a gente escolher ali, beleza? lembrando que aqui pode escolher de qualquer lugar do mundo aqui mostra nos Estados Unidos o termo futebol americano pesquisado muito no futebol americano nos Estados Unidos aqui Taylor Swift, Kim Kardashian aqui nos Estados Unidos também o termo Copa do Mundo quais os países que estão pesquisando tá mostrando aqui nos últimos sete dias beleza? isso aqui é no mundo todo rapaziada, olha só vou pesquisar aqui MIFOR, beleza? lembrando que isso aqui que eu estou pesquisando é o maior jogo NFT aqui no Brasil lembrando também, rapaziada que isso aqui não quer dizer que é o melhor jogo porque a pessoa pode vir ai Diego, olha, mas eu gosto do A3 eu gosto do Ni No Kuni galera, eu estou pesquisando o maior o melhor é totalmente individual você pode gostar de Tetris NFT tá? você, não pra mim o melhor jogo é o Tetris NFT tá? eu não estou falando do melhor e sim do maior aquele que tipo que explodiu a massa que todo mundo pesquisou que todo mundo correu atrás, beleza? pra ser justo com alguns jogos vou estar voltando no período dos últimos cinco anos, beleza? porque tem alguns jogos que não foram lançados né? nos últimos 12 meses como estava aqui o Mifor vai fazer um ano agora né? aniversário de um ano por isso que eu resolvi fazer essa pesquisa será que o Mifor desbancou alguns dos jogos NFT gigantescos que tinha por aí aqui no Brasil? vamos botar de cara aqui o Sandbox The Sandbox que é um jogo enorme tá? é um jogo enorme aí a gente sabe que no mundo todo ele é muito buscado e tá aqui ó dentro do Brasil ele não teve relevância alguma tá? então vamos lá rapaziada mais um jogo pra gente pesquisar vamos pesquisar o TETAN Arena que é um jogo que a gente sabe que teve um hype grande que tem galera que joga ainda aí pesada ferrenha olha só rapaziada quando a gente olha pro TETAN Arena aqui deixa eu botar aqui pra vocês verem tá? dei um zoom o TETAN Arena é o amarelo a gente vê que o TETAN ele conseguiu chegar no segundo topo do Mifor o Mifor teve dois topos o primeiro foi no lançamento dele ali que o jogo lançou depois explodiu aqui nessa data em específico aqui que foi no dia 6 de novembro né? o jogo lançou ali em agosto tal bom novembro ele explodiu ele bateu o topo de pesquisa do Google isso aqui no Brasil tá? então rapaziada aqui ainda não tinha o TETAN Arena se a gente avançar um pouco mais a gente vê que o TETAN Arena bateu 73 enquanto o Mifor tava em 59 né? no dia 4 de dezembro só que aí o Mifor lançou o NFT dele né? e bateu o topo de 71 nisso o TETAN Arena já estava sumindo vindo aqui no final vocês veem que hoje em dia né? em questão de relevância de pesquisa o Mifor tá batendo a taxa ali de 8 enquanto o Sandbox e TETAN Arena fica com 1 mas vamos pesquisar um monstro aqui mano Axe né? Infinity que é um pra mim é o maior de todo o mundo tá? mas aqui no Brasil ele não teve tanta relevância a gente consegue ver que no ápice dele ele bateu o topo de 67 pra 100 de pesquisa enquanto o Mifor ficou muito acima e continua acima até hoje a gente pode pesquisar aqui mais alguns jogos pode ser o Ninokane Ninokane né? e botar aqui pra gente ver Ninokane teve um um pico tá? aqui provavelmente foi no lançamento dele todo mundo pesquisando e já está abaixo do Mifor beleza? tem a gente pode pesquisar quantos jogos a gente quiser aqui a gente pode botar por exemplo vamos lá a gente pode botar o A3 Still Alive A3 Still Alive que foi um jogo aí que a galera curtiu aí nossa rapaziada teve um pico de 16 ele ainda foi muito abaixo ainda tá ligado? muito abaixo demais e se vocês quiserem ver outras pesquisas ou se vocês quiserem fazer pesquisas é só vocês escreverem essa palavra que está no nome na tela pra vocês aí dentro do Google a palavra Trends essa palavra aí você vai botar lá no Google vai clicar no primeiro link que aparecer pra você e você pode botar o termo que você quiser pesquisar lembrando que isso aqui é no Brasil é questão de relevância no Brasil caso você tenha um outro jogo pra sugerir aqui bota nos comentários aí que a gente faz uma nova pesquisa a gente traz aqui pra vocês mas cara eu trouxe aqui os nomes mais conhecidos aí tá? se a gente pegar aqui ó né? é nomes conhecidos cara eu não consigo ver outro o Ambe Sword eu já pesquisei não vou nem botar pra vocês que ele não chegou nem perto sabe? aqui no Brasil aqui no Brasil ah tem um aqui ó bombe ó bombe cripto ó rapaziada a gente vê aqui que o bombe cripto ele é o roxinho pode tá meio confuso pra vocês que tá bem aqui na movuca né? dos lançamentos mas ele tá abaixo do segundo topo né? do Mifor então ele tá bem abaixo ainda aqui no Brasil o Mifor ainda domina tá? o Mifor ainda aqui no Brasil ele é o rei da parada toda ele é o cara que tá mandando aqui no Brasil até o momento aqui ó a gente consegue ver que o Axie Infinity ele é mais buscado em Roraima mano do que o Mifor isso aqui é uma curiosidade interessante mostra os estados que mais pesquisam o Mifor aqui todos os estados que mais pesquisam aqui ó no Axie 53% Rondônia 54% Amapá aí quando a gente consegue ver aqui em questão do Axie Infinity o único estado que pesquisa mais o Axie Infinity do que o Mifor é em Roraima cara isso é muito curioso pode ter algum criador de conteúdo de Axie Infinity lá que seja muito grande aí aqui são os termos mais pesquisados que é Mifor Draco valor do Draco NFT mira NFT Mifor download isso aqui tá todas as pesquisas tá? só que todas as pesquisas só dá Mifor no início mano olha só isso aqui é absurdo tá? é absurdo demais o que que o Mifor fez aqui no Brasil é claro que se a gente mudar pro mundo todo isso vai ser completamente diferente isso porque o Mifor né é free to play enquanto outros você tem que tá pagando pra poder tá entrando dentro né do game beleza rapaziada mas isso aí eu queria mostrar pra vocês sem dúvidas nenhuma o maior jogo NFT que teve aqui no Brasil até hoje é sim o Mifor e quem falar o contrário mano não sabe do que tá falando beleza? tamo junto até o próximo vídeo um abraço valeu é nóis e fui!